Oi, Shirley. Estamos aqui na frente do Castelo de Hogwarts, porque a gente sabe que você é uma Harry Potter, e toda vez que a gente pensar em Harry Potter, a gente vai lembrar de você. Com certeza. Olha que lindo. E a gente está aqui também para te desejar um ótimo ano com o Au Pair. Amazing aqui na Flórida. E com certeza a gente volta para ir nos parques juntas. Sim. E é isso. A gente deseja o melhor. Sempre o melhor. E a gente vai estar sempre aqui para você. Sempre, sempre, sempre. Beijo. Um beijo. Love you. Love you. Thank you, next. Thank you, next. Bye. Hello. Hi, Shirley. This video is to only to say that we are going to miss you so much, but we hope that you have a wonderful time in Florida with your new family, and the new kids that you are going to babysit and we are going to miss you again and I hope we can see you sometime soon or I don't know, maybe. Maybe in Florida. Maybe in Florida. What are you going to say to Shirley? You have something to say? It's my first time eating pizza. Oh, he ate pizza for his first time. Nice. Well, Shirley, we're going to miss you. We love you. Quando eu te conheci no meeting do Au Pair, não poderia imaginar que seríamos tão próximas. Passamos frio juntas em Rochester. Patinamos no gelo, onde você se mostrou sair-se muito bem, como em tudo que você faz. Vou sentir muita falta de você e desse seu sorriso que contagia. O nosso fim de ano não foi dos melhores, mas valeu a pena. Espero que você se divirta mais este ano. Michigan não será a mesma sem você. Vou sentir falta da sua companhia, mas espero que tenhamos mais viagens como aquela de Nashville juntas, que possamos aproveitar e ter grandes momentos, mesmo que em algum deles passamos medo e muito medo, como naquele dia que você se escondeu atrás de mim para livrar a sua pele. Mas também esteve ao meu lado quando eu quase quebrei o meu dedo. Nos divertimos muito no verão, aproveitamos as belíssimas praias de Michigan, curtimos as noites em Royal Oak e até fomos numa festa fantasia, que foi a melhor em Tânia. Me vesti de policial e tentei te algemar, para ver se assim eu poderia te manter próxima a mim. Mas você precisa voar. Quero que você aproveite ao máximo o seu ano e seja tão feliz quanto você merece. Hello Shirley, so this is probably a final goodbye before you leave from here and something that you take from Michigan that you don't love as much as we would like you to stay, but nevertheless, great, good luck on your next adventure and hopefully I see you down in Florida when I come there to golf. And if I don't, well shit, that's really bad. But I just wanted to say thank you for the great memories and the great times that we have spent, sometimes hating each other a lot and sometimes liking each other as well. but it was fun, it was great to get to know you and certainly I don't know if this will be played in front of a lot of people or just you, but if it's just you, I would have definitely wanted to hug you again and not let you go like the last time we hugged. But I don't know if that's going to happen anytime soon. But certainly wishing you all the best for what you're doing next and hope we meet sometime soon. Or yeah, whenever, sometime. Good luck. Hi Shirley, we're really going to miss you. We had so much fun having you as our second au pair. Um, I love your personality and your salty attitude. Um, and I'm so excited for you to have another family and enjoy yourself in Florida. And Shai said she's going to miss hanging out on the bed with you and doing your, what? Uh, painting your toes? Doing your makeup. Oh, doing your makeup and just chilling. We'll miss you. We'll miss you a lot. Have fun in Florida. Yay. Good kisses. Bye. Bye. Hey baby. Um, I tried to record this video like a hundred times before, but well, I just wanted to tell you that I'm going to miss you so much that I'm so thankful and grateful for meeting you, that you are an amazing person. And you know that I love you with all my heart. You are my person. And thank you so much for all the experience that we had here. Thank you so much for be my friend, my partner to be with me all this time to go and party with me. Royal log for always being there for me. You know that I'll be here. And this is, this is something, something real. I'll have you in my heart. You are in my heart. And I wish you the best. I wish that you, you are happy always. I wish you find whatever you, you want always. I wish you, this is so hard. I don't even know what else to say because I don't want to cry. But you know that I love you with all my heart. You know that I will see you soon in Florida. If it's not in Florida, then it's in Columbia. If it's not in Columbia, then it's in Brazil. But I know that I will see you soon. You are my person. Thank you so much for Miami. Thank you so much for Michigan, for all, 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 my birthday. Thank you so much for my birthday. You are always being in my mind. And I will see you soon, I hope. Oi, Shirley. I'm here to tell you that it was a pleasure to meet you. You were the first person that talked to me when I arrived here. So you kind of opened the doors to me here in Michigan. and I'm very grateful for this. I will be eternally grateful for everything you made for me. I will feel so, very, very, very much your fault. I will feel so, okay? I'm not kidding, not. But I hope you are very happy in Florida. I'm so happy that you are able to go to the place you wanted. I hope that this family is wonderful for you, because you deserve it. I will feel so much your fault. But I hope you see you still. Before I go, I'll go, too. Beijo. I love you, too, 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 too. I hope you are very, very, very happy. I just wish you good things. Aproveita your new year. I hope you are very, 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 very first year. Beijo. Shirley! E aí, Leonina? Você vai abandonar a gente? Parece um zinho aperta, né? Mas eu tenho certeza que vai ser por um motivo maior. Eu tenho certeza que vai ser... Vai ser a mudança que você precisa para a sua vida, para continuar pelos próximos meses que você ainda tem aqui nos Estados Unidos. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. E eu espero que você seja imensamente feliz e abençoada e aproveite tudo o que você puder. A gente vai estar aqui sentindo sua falta, mas a gente mata a saudade. Então, eu só quero te desejar tudo de mais maravilhoso no mundo. E continue sendo essa Leonina maravilhosa que você é. Com um coração incrível, iluminada. E é isso. Vou sentir muita sua falta. Um beijo! Oi, Shirley! Tudo bom? Eu tô bem. Tô aqui no frio. Do lado de fora, gravando esse vídeo pra você. Ai, vamos lá. Eu adorei te conhecer. Sério, você é uma pessoa fantástica. Uma Leonina incrível, empoderada, forte, determinada, inteligente. Então, eu só desejo o melhor pra você na Flórida. Que você conheça muitos lugares. Que você se conheça. Que você se ame cada vez mais. Aproveite muito mais sua companhia. Se realize profissionalmente, pessoalmente. Que você aceite que... Às vezes a gente nem sabe tudo, mas a gente tá aqui pra aprender. Então, muito aprendizado pra você. Aprenda muito com tudo que acontece contigo. Espero te encontrar no ano novo, tá? Vamos ficar doida lá. E vamos procurar algumas pessoas pra gente fumar os beck lá. E comer alguma coisa assim. Topzera. Então, beijos. Eu vou sentir essa falta de coração. Eu vou sentir muito essa falta aqui. Nesse Michigan. Quem que vai beber e fumar comigo aqui? Meu Deus. Vou sentir essa falta. Mas eu estou muito contente pra onde você está indo. Eu espero te visitar outras vezes. Curtir uma praia contigo. Mande notícias, tá? Mande notícias. Não vamos perder o contato. Porque eu acho que isso é muito importante a gente manter. Beijos. Aproveite essa nova etapa maravilhosa na sua vida. Arrasa, viada. Chile! Foi um prazer e prazer te conhecer demais. Muito obrigada pelo tempo que a gente passou junto aqui. Eu sei que foi curto, mas foi um grande prazer te conhecer. E eu te desejo muita, muita sorte nessa família nova. Nesse novo ano de ao pé. Tudo de bom. E eu espero que a gente possa se encontrar de novo. E curtir. E valeu. Você é uma ótima pessoa. Você é uma ótima companhia. Vamos dar vários rolês antes de você ir embora, tá? Tchau. Tudo bom. Eu venho por meio desse vídeo te falar um até breve. Que eu tenho certeza que a gente vai se reencontrar. Venho te desejar boa sorte nessa sua nova jornada. E que você conheça pessoas especiais assim como você conheceu aqui. Você vai ter sempre, sempre, sempre um lugar especial no meu coração. Pode contar comigo pra que for. Se você precisar me ligar de madrugada. Eu prometo que eu vou atender. Prometo que eu vou atender. Eu prometo que eu vou responder rapidinho. Prometo que você é uma pessoa melhor. Tá bom? Mas se isso te deixa mais feliz, eu faço isso até com a minha mãe. Mas eu prometo que eu vou responder rapidinho. Enfim. Que você precisar, eu tô aqui. Se eu puder te ajudar. Menos dinheiro nesse momento que eu não tenho. Mas de qualquer forma que eu puder te ajudar, com certeza. E mais uma vez, muita luz nesse seu novo caminho. Que seja tudo muito bem. Que seja tudo muito especial pra você, tá? Beijo. Eu amo você. E eu descobri que eu não sirvo pra ser blogueira, não. Não sirvo mesmo. Ainda bem. Mas tudo bem, né? É isso aí, amiga. Fica com Deus. Amo você. Oi, Shirley. Então, eu não sei. Eu só quero te dizer obrigado. Porque eu lembro que a primeira pessoa que me disse que eu estaria bem em este país foi você. Então, obrigado por isso. Agora eu me sinto bem. E eu só posso parar de pensar sobre quando você me disse que eu estaria bem. Você estaria bem. Então, obrigado por isso. Porque isso me ajudou a estar bem, sabe? Então, Feliz Natal. Eu espero que tudo vai estar bem na Florida. Você vai gostar, claro. Você é uma mulher com uma ótima vibe. Então, boa sorte lá. Qualquer coisa que você precisa, me deixe e nós estaremos aqui para você. Oi, Shirley. Eu estou aqui porque eles me forçaram fazer esse vídeo. Não é como eu queria fazer um vídeo para você. Eles me forçaram fazer um vídeo para você. Dizem, eu desejo você o melhor. Eu estou brincando. Eu estou brincando. Eu desejo você o melhor. Eu desejo você o melhor aqui, na Florida, no Brasil, no qual você vai. Eu desejo você o melhor. Vem com a gente. Vem com muita partida. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com a gente. Vem com você. Vem com a gente. Tchau. Nesse último mês, vamos dizer assim, do Brasil pra cá, eu quero que na porta da produção se realizem, que você se encontre, se reconecte, que você seja eternamente feliz, que você ame sem barreiras, sem medir esforços, que tudo aquilo que você tem no seu coração, tudo aquilo que você deseja para a sua vida, que isso aconteça, porque você merece o direito de conversar. Tchau, tchau. Nossa, que lindo!